O lutador mais bem pago da história do MMA finalmente está de volta. Depois de ter tirado um ano sabático, em 2019 ele não atuou, Konomiya Gregor tenta sua primeira vitória em esporte de combate desde novembro de 2016. E para isso vai ter que vencer Donald, o Cowboy Serrone, na luta principal do UFC 246 do próximo sábado em Las Vegas. E nesse vídeo aqui vou tentar esgotar as opções e esmiuçar como eles se encaixam tecnicamente e no final deixar o meu palpite para o vencedor. Vamos começar então pelo peso e o tamanho dos dois. Essa é uma luta até 77 quilos, um peso que McGregor não chega nem em off. Ele só tem duas lutas nessa marca, uma vitória e uma derrota, as duas contra Nate Diaz. Já o americano, que é um cara mais alto e mais pesado, tem uma experiência muito mais vasta nessa faixa de peso. São 10 lutas, 6 vitórias e 4 derrotas. Mas a diferença de tamanho entre eles não é tão gritante assim. Cowboy é mais alto, tem 1,83m, McGregor tem 1,75m, mas a envergadura do irlandês é superior. 1,88m contra 1,85m de alcance. Tem também o fator quilometragem que acho que pode desempenhar um certo papel aqui. Donald Cerrone vai completar agora, em março, 37 anos. Mas o mais pesado é que ele tem 50 lutas profissionais de MMA, 29 de kickboxing e 1 de boxing. Já foi nocauteado um total de 7 vezes em competição. Em outras palavras, sendo bem sincero, acho que ele já absorveu muito castigo, passou um pouco do seu auge e acho que não teremos o melhor cowboy que a gente poderia ter. Sendo que ele ainda vem de 2 derrotas consecutivas por nocaute, 2 derrotas das mais pesadas, dolorosas. Mas sem te considerar esse fato, que é sim de alguma forma preocupante, até se a gente tivesse o melhor Donald Cerrone de todos os tempos, talvez aquele de 31 anos em 2015, que encaixou 8 vitórias consecutivas, até chegar na disputa do cinturão dos leves contra o Rafael dos Anjos, né? E acabar perdendo. Não acho que, em pé, esse é um dos melhores casamentos técnicos para ele. Isso porque, mesmo sendo um baita striker, Cerrone tem um perfil de adversário muito claro que ele não atua tão bem contra. O cowboy gosta principalmente de espaço. Ele atua melhor contra caras que o respeitam ou, naturalmente, jogam no contra-golpe. Porque aí sim ele tem aquela kicking distance, né? O espaço para acertar os seus chutes, sejam baixos na cilia de cintura ou os mais altos. Cerrone também é um lutador metódico, que gosta de processos, gosta de estudar a presa, achar os melhores caminhos, ver como ele se move, acertar o passo, o ritmo, a distância, para começar a trabalhar machadada a machadada. Cerrone também sempre foi um striker mais estático, né? Aquela postura mais parecida com o Muay Thai tradicional, né? Que eu te bato, você me bate e vamos ver quem cai primeiro. Ele não é um cara com muito jogo de cabeça, movimentação nos pés, cintura solta. Ele não bebe muito da fonte do boxe, tanto que na primeira vez que McGregor e Cerrone entraram em rota de colisão numa coletiva de imprensa, o Cerrone deu de ombros, disse que o McGregor era pequeno demais para ser peso leve, para ele nem tentar a sorte, e o McGregor respondeu, você é duro demais como se fosse um pedaço de madeira. Eu quebraria você no meio. Então, somando todos esses fatores, ainda adicionando uma pimentinha em cima, que McGregor é canhoto e Cerrone é dash, a gente entende porque o Cowboy não vai tão bem contra certo tipo de adversário, como Darren Till, Jorge Masvidal, Justin Gate, Rafael dos Anjos, Tony Ferguson, entre outros. Ele não gosta de ser pressionado, de andar para trás, muito menos no início da luta, em que ele costuma começar mais devagar para ir aquecendo. Se pressionado ainda mais por adversários que soquem em linha, ele não tem muito jogo de cintura, muita movimentação para esquivar, por isso que ele engole muitos golpes, e a sua capacidade de resistir a golpes, não só do Cerrone, como de todo mundo, vai decaindo ao longo do tempo. E quanto mais porrada levar, mais fácil fica de cair. Então, a sua resistência já não é mais a mesma. Adicionem ainda, em cima de tudo isso, o fato que Donald Cerrone já disputou cinturões mundiais quatro vezes, e tem um total de 0% de aproveitamento. Nos tempos de WSE, que era o maior evento do mundo para as categorias mais leve, ele disputou o cinturão dos leves duas vezes com o Ben Henderson e uma vez com o Jamie Varner. Alguns anos depois, como acabei de dizer, ele teve a chance contra o dos Anjos no Ultimate, e não acho coincidência de que quando ele chega na encruzilhada, no ponto de maior pressão, ele não consiga dar aquele pequeno extra. Tem gente que simplesmente tem essa característica, e o próprio Donald Cerrone já falou sobre se sentir pressionado, sucumbir sob pressão e até se sentir intimidado. Ele já disse publicamente que travou contra o Nate Diaz por toda aquela imagem e a marra que o adversário botou em cima dele na semana da luta. Esportivamente, não. Mas essa luta, nesse sábado, é a luta mais importante da vida do cowboy do ponto de vista comercial, disparado. Essa não só será a sua maior bolsa, como o McGregor disse, que fará 80 milhões de dólares para essa luta. Duvido muito, acho que é uma estimativa extremamente exagerada em relação a pacote pay-per-view, já que eles têm uma porcentagem do negócio, mas é aquele negócio, dinheiro atrai dinheiro, McGregor está falando alto, de repente ele atrai alguma coisa. Mas mesmo que McGregor ganhe metade, um terço disso, é muita grana. E a mesma coisa se reflete no bolso do cowboy. Dessa vez, o McGregor não está sendo agressivo no seu trash talk e nas provocações pré-luta, até porque ele já foi muito criticado por ter escolhido o Serrone como adversário. Não tem mais sentido ele depreciar ainda mais o adversário, mas mesmo assim o Serrone está dizendo que é muito fã do irlandês, está feliz por estar bem posicionado na arena no retorno do McGregor e todo esse papinho que a gente sabe que não dá camisa para ninguém. E voltando para o encaixe técnico, o McGregor é exatamente o striker que Serrone não curte muito. Extremamente agressivo, o juiz sai da frente, ele parte para cima, começa pegando fogo, tem uma mão esquerda poderosíssima para explorar o seu queixo logo no começo, quando ainda tem muita força nos braços. Tem alcance superior, é mais rápido, se movimenta melhor e soca em linha. Se uma pessoa do futuro cai na minha frente agora e diz que o primeiro round dessa luta será 100% trocação, porradaria franca, batalha aberta, eu diria que a chance do Serrone ser nocauteado ou terminar o primeiro round muito avariado é enorme. É óbvio que ele vai ter a sua chance, a gente vai ver ele dando o knockdown de jab no Edson Barbosa, principalmente se uma canelada alta daquela pegar, não tem macho que aguente. Mas falando de trocação franca, por todos os motivos que eu elenquei nesses primeiros 5 minutos, ele é zebra. Agora, na minha opinião, o Donald Serrone também tem um caminho muito claro para a vitória, e que se ele for inteligente, estrategista, explorar esse caminho, para mim, no final das contas, as coisas ficam muito equilibradas e o Serrone pode, inclusive, até acabar tendo uma luta tranquila. O que o americano tem ao seu favor nessa aqui é o peso superior, a capacidade cardiovascular, a gente nunca o viu cansado, e a luta agarrada. Donald Serrone tem 17 vitórias por finalizações. Ele tem quase o dobro de finalizações do que nocautes no MMA, mesmo sendo striker. Eu vi essa semana uma entrevista de Jorge Sampierre, canadense, ex-campeão dos meio-médios, disse que treinou muitos anos com o Donald Serrone lá no Novo México, na Jackson's MMA, e disse que a entrada de quedas do cara é tão rápida, explosiva, tão boa, que ele acha uma grande pena, um pecado ele não testar mais essa área no MMA. Então, se o Serrone começa a luta entrando nas pernas do McGregor, de novo, e de novo, e de novo, de repente, sem tanta pretensão de finalizar, acabar com a luta ali, mas passar 5 minutos trocando força no clinch, ele que é mais alto, clinch do Muay Thai, joelhada, volta, gruda, se ele faz isso por 5, 10 minutos, no terceiro round, se ele quiser trocar francamente, o punch do McGregor já caiu, não é mais o mesmo. E a gente já viu o Serrone sendo pragmático, usando exatamente essa estratégia no passado, contra o brasileiro Alex Cowboy, por exemplo. Começou a luta, ele entrou no double leg, e acabou finalizando. E também contra o Mike Perry, que é outro power punch, era um cara que pega pesado. Inclusive, essa semana, o McGregor disse no Media Day, que o primeiro que entrar em queda nessa luta, será considerado uma cow bitch. Aí, uma junção de cowboy com bitch, quer dizer cadela, né? Ou seja, querendo desmerecer, aquele que não aceitar a trocação franca. Seria isso uma pilha meio que inocente, ou um medinho lá no subconsciente? Não acho também que se o Serrone bota o McGregor pra baixo no primeiro round, é só finalizar, é uma moleza. O Serrone é muito bom no chão de submission, mas o submission do McGregor também é meio subestimado. Ele faz chamar o jiu-jitsu, conheço pessoas que já treinaram com ele, e dizem que o cara é duro. Se ele tiver com força e capacidade de se embolar, eu acho que ele tem tudo pra se defender bem. O maior problema do McGregor, na minha opinião, é a fadiga. Ele não consegue gerenciar bem a sua energia. E a gente viu que quando a fadiga bate, ele entrega a paçoca. A gente viu isso contra o Floyd Mayweather e contra o Nate Diaz. Ele simplesmente não consegue empurrar e até o limite nadar mais um pouco. Ele se abre que nem uma flor. Então, esse é o caminho pro Serrone explorar. A grande dúvida é, ele quer a vitória a qualquer custo? Ele tá disposto a fazer o que for necessário, mesmo que deixe o público meio chateado, que não vai ser aquela trocação franca? Ou ele tá indo pro concurso de macheza tentar se provar melhor que o McGregor em pé pra ganhar mais um bônus da noite? Pra resumir, acho esse duelo muito mais parelho do que tão pintando por aí, mas no final das contas, vejo o Serrone sendo vítima da sua própria natureza, querendo trocar porrada e acabando vítima de um nocaute. Então, meu palpite final vai pra Conor McGregor. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham? Quem leva essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo e notem, vai ser a primeira edição dos palpites do sexto round pra 2020. Eu contra vocês. Eu vou abrir aqui no YouTube, na aba Comunidade, a opção de vocês votarem quem vai vencer nas principais lutas. E o resultado vai ao ar no Instagram do sexto round, os meus palpites contra o de vocês. O Instagram do sexto round é o primeiro link aqui na descrição. Sigam, por favor. Muito obrigado pela audiência de sempre. Ontem eu falei sobre o casamento Kevin Lee vs Charles Dubronx, luta principal do Fight Night Brasília. Vocês conferem clicando aqui do lado. Um grande abraço a todos, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima. E até a próxima.